Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e venho aqui nesse vídeo trazer mais uma dica sobre gráficos e formatações dentro do Excel. Antes a gente iniciar, pede aí por gentileza, se vocês ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam, curtam o nosso vídeo, deixem comentários ao final do vídeo, deixem suas dúvidas, sugestões, nos ajudem a continuar criando esses conteúdos e levando conhecimento ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então vamos lá na nossa aula. Então o que nós vamos estar vendo nesta aula aqui, neste vídeo, né? Uma coisa muito comum que acontece e surgem essas dúvidas, vários alunos, vários clientes nos solicitam, é quando a gente precisa criar um gráfico, um único gráfico para exibir informações em diversos formatos, diversas unidades de medida. Por exemplo, aqui eu tenho a quantidade de pedidos que ela está em unidades, olha só, o rótulo de dados sobre cada coluna está sem formato nenhum. Se eu vier aqui e trocar, por exemplo, eu vou pedir um faturamento bruto. O faturamento bruto, como é um valor muito grande, está em milhares, eu já pedi para fazer essa formatação aqui, com o K, o de milhares. Já o meu frete, ele já está com o valor em moeda. Então olha só, ele formata aqui o valor em moeda sobre a coluna. Faturamento líquido também, ó, está em moeda, o lucro, né, ó, moeda e o lucro percentual, ele está em porcentagem. Então observem que aqui a gente trabalha basicamente com três formatos de número. Eu trabalho com o formato de número padrão, né, que seria aí no caso a minha quantidade e o meu faturamento. Faturamento sendo um número personalizado, dividido lá por mil, né, por cem. Eu vou ter o meu frete e o faturamento líquido, que são formatados em moeda. E eu vou ter também aqui o meu percentual, né, de lucro, que aí ele faz a formatação em percentual, ok? Então eu tenho aí basicamente quatro tipos de formatos diferentes e que isso, para quem já constrói gráficos, já trabalhou com gráficos, sabe que é um problema, porque se eu formato o meu rótulo de dados aqui em cima em porcentagem, todos os números que aparecerem sobre o rótulo vão aparecer em porcentagem. Então como é que eu vou fazer essa correção, como é que eu vou arrumar isso dentro do meu gráfico? É o que nós vamos aprender aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar aqui o arquivo. Eu tenho uma base de dados com as vendas aí no ano de 2020, né, divididos aqui em meses, os clientes, os totais, frete, que são as informações que eu preciso. Eu criei uma outra planilha aqui embaixo, chamada métricas, que é a planilha onde eu vou armazenar os resumos dessa base. Então vou vir aqui em métricas, ó. Então aqui eu tenho os meses do ano de 2020 e eu quero saber a quantidade de pedidos, faturamento bruto, frete, frete, faturamento líquido, lucro e o lucro percentual. Aqui foram usadas as fórmulas para fazer esses cálculos, não é o foco do nosso vídeo, né, nós temos outros vídeos no canal que ensinam a fazer esses cálculos, né. Mas rapidamente eu vou explicar aqui o que nós temos. Essa base de dados aqui, que ela foi importada ou ela foi obtida aí através de algum sistema, ela está formatada como tabela. Então aqui, ó, eu tenho designer da tabela e aí essa tabela ela tem um nome aqui, ó. Ela se chama T pedidos. Então é a minha tabela de pedidos. Essa tabela de pedidos, ela tem esses campos aqui na parte superior, que seria número do pedido, data, mês, cliente, vendedor, código e assim sucessivamente. Então eu tenho dentro da minha tabela T pedidos, eu tenho meus campos, que é cliente, vendedor, código, nome e assim sucessivamente. Quando nós trabalhamos com tabela de dados, que é essa opção aqui de tabela de dados, né, eu consigo fazer alguns cálculos dentro da tabela de dados. Por exemplo, se eu quisesse achar o total, né, de gastos com frete lá da tabela, direto, sem ter essa tabela aqui em cima calculada, eu poderia fazer assim, igual, soma, chamo a tabela que eu vou utilizar. Então é a minha tabela T pedidos, ó, ela até aparece aqui embaixo. Então eu quero somar a T pedidos da tabela de pedidos, eu vou somar um campo específico. Pra gente poder indicar pra fórmula, pra função, pro Excel, qual é o campo que eu vou usar, eu abro um colchete e coloco o campo que eu quero, ó, que é o campo total. Total não, frete, né, que eu tinha comentado. O campo frete, ó, aí eu vou dizer pro Excel, que eu quero que ele some da minha tabela de pedidos o campo frete. Então é isso que ele vai estar somando. Feito isso, eu dou um Enter e pronto, ó, ele somou todos os fretes lá da minha tabela T pedidos. Tá vendo, ó, deu R$ 207.306,10. Se eu vier aqui na base, ó, eu selecionar aqui todos os fretes, ó, Vou clicar aqui no primeiro, CTRL, SHIFT, seta pra baixo, ó, Aí ele selecionou tudo, se eu olhar aqui na barra de status aqui embaixo, ó, Aqui na barra de status, ó, ele já tá me mostrando ali a soma, ó, lá. Tá vendo, ó, R$ 207.306,10, né? Então ele já tá me mostrando esses valores. Então ele somou, tudo bem? Então isso, se eu fizer a soma por aqui, vou voltar nas minhas metas, apagar essa. Então como que eu fiz aqui em cima? Pra poder obter a quantidade de pedidos, faturamento, frete, esses valores, Eu fiz, no caso da quantidade, eu fiz uma função chamada ContiC, ó. ContiC, que ela conta com critério, Se na minha tabela de pedidos o mês for igual ao B4, né? Então, se na minha ter pedidos na coluna, no campo mês, ponto e vírgula, Eu tiver o critério B4, que aí é o mês que eu quero, Ele vai contar pra mim, tá? O B4 tá aqui, ó, foi o mês. Dei um Enter, ó, aí ele contou, Vi aqui e arrastei a fórmula pros demais. O faturamento bruto foi usado a função SOMA CES, ó. SOMA CES, que é uma soma com condições. SOMA CES, a minha tabela de pedidos do campo total, Que é o campo que eu quero somar. Mas aí eu quero somar os totais do quê? Do campo mês, ó, tabela pedidos mês, Janeiro, que é o B4, que é o meu país, o meu mês aqui, né? Perdão. Então, ele vai somar os totais apenas dos meses que forem iguais a janeiro. Então, eu coloquei a coluna a ser somada, O campo de critério e o critério pra aquele campo. Pressionei Enter e pronto, ó, eu obtive o faturamento. Fiz a mesma coisa por frete, ó, SOMA CES, a coluna de frete, Onde a coluna de meses seja janeiro, tá? Que é sempre usando, ó, a tabela pedidos. Faturamento líquido, eu só subtraí o bruto do frete, tá? O lucro também foi uma subtração. Peguei o faturamento bruto menos o faturamento líquido, E aí eu obtive o meu lucro, tá? Então, aqui eu estou sabendo aqui o quanto eu tive aí... Ah, perdão, aqui... Mais ou menos, isso. Aí o percentual eu peguei o lucro E dividi pelo faturamento, tá? Que eu tive. Aí ele me traz o meu percentual. Aí eu já tenho aqui os dados Que eu vou querer jogar lá dentro do meu gráfico De acordo com os critérios. Eu vou plotar essas informações aqui. Ou a quantidade ou o faturamento. Só que aí, como cada coluna, ó... Observe que cada coluna tem um formato diferente. O que eu vou ter que fazer? Eu criei uma outra tabela aqui ao lado. Onde eu coloquei cada métrica, né? Ou cada indicador aqui que eu vou usar, ó. Então são esses cabeçalhos aqui de cima. E do lado, eu digitei o formato que eu quero. Esses formatos que a gente coloca aqui São os mesmos que nós podemos utilizar Quando a gente seleciona e vem aqui, ó... No grupo número... Personalizado, ó... Aí é esses formatos aqui, ó... Que eu vou ter no grupo personalizado. Então esse formato foi o que eu digitei aqui Para poder saber qual é o formato que cada campo tem que ter. Ok? Então eu tenho a tabela com os dados que eu quero colocar lá no meu gráfico. E as métricas. As métricas com os formatos correspondentes para cada uma. Então eu digitei aqui, ó... Eu só digitei os formatos. Esse 0,00 ponto, esse ponto aqui... Cada vez que eu ponho o ponto ao final de um número Dentro do formato, eu estou falando para ele pegar aquele valor e dividir ele por 100. Tá? Então ele vai pegar... Por 100 não, perdão, por mil. Então ele vai pegar esse valor aqui, ó... Que eu tenho, 193 mil E vai dividir por mil nesse formato aqui. Ok? Então é só os formatos que eu quero. Feito isso, eu vou vir aqui agora Onde eu tenho a opção do gráfico E eu vou começar a montar o meu gráfico. Primeira coisa, eu vou ter que ter a caixinha aqui Para fazer a seleção do tipo... Do tipo do gráfico... Do tipo da métrica que eu vou querer mostrar no meu gráfico. Então para fazer isso, eu vou vir aqui, ó... Na guia desenvolvedor. Tá? Se vocês não tiverem essa guia desenvolvedor Façam o seguinte, ó... Em cima de qualquer guia Em cima de qualquer uma dessas outras guias Clica com o botão direito Personalizar a faixa de opções E aí marquem aqui do lado, ó... Marca a opção desenvolvedor E dá um ok Aí vocês vão liberar essa guia Porque essa guia não é padrão no Excel, né? Então, desenvolvedor Aí eu vou vir aqui, ó... No botão de inserir E eu vou inserir um controle de formulário Que é esse daqui, ó... Caixa de combinação Eu vou desenhar essa caixa de combinação aqui ao lado Que vai ser a caixa que eu vou usar Para poder escolher, né? A informação que eu vou plotar no meu gráfico Desenhou a caixa Eu vou clicar nela com o botão direito E vou pedir para formatar o controle Porque aí eu tenho que configurar ela Para aparecer aquelas métricas Então, ó... Configurar Intervalo de entrada O intervalo de entrada São as informações que eu quero que apareçam ali Para o usuário selecionar Então eu vou vir aqui, ó... Eu vou deixar o cursor piscando aqui dentro Vou vir na planilha de métricas, ó... E aí eu vou selecionar aqui ao lado, ó... Todos os itens Todas as informações que eu quero que apareça Vínculo da célula É o local onde eu quero que ele grave A informação do item escolhido Nesse caso, eu vou colocar nessa célula Que eu criei, chamada controle Que é a célula que eu vou usar Para controlar qual opção escolhida Então eu vou clicar aqui, ó... No controle, que é o meu C4 E vou dar um OK Pronto, ó... Vou dar um clique fora E aí ao clicar aqui, ó... Ele já está trazendo as opções Quando eu escolho uma, ó... Quantidade, ó... Ele já traz o controle aqui Ele diz que eu escolhi A primeira opção dessa caixa, ó... A segunda opção Terceira Quarta E assim sucessivamente Cada opção ela tem um número Que a gente chama de número índice Uma vez eu tendo esse número índice Agora eu consigo identificar aqui Qual é a informação Por exemplo, o número 1 Qual que é o número 1 Lá na minha tabela de métrica É a quantidade de pedidos Então eu quero que apareça Escrita aqui a quantidade de pedidos Que isso vai ser importante para nós Como ele trabalha aqui Com o número índice Eu vou fazer o quê? Igual Vou usar uma função Chamada índice Aí o índice está me pedindo A matriz A matriz que eu vou usar É a matriz que eu tenho Lá nas minhas métricas Então eu vou pegar aqui, ó... É essa daqui A minha matriz, ó... Selecionei Todos os itens que eu quero Ponto e vírgula Aí ele me pede o número índice O número índice aqui Que ele está pedindo Vai ser aquele Que a gente acabou de gerar no controle Então é esse daqui, ó... O meu número índice É esse que eu tenho O meu C4 Feito isso Não vou precisar pôr o número de coluna, né... O número da linha É o que ele indicou no C4 Que vai indicar qual é a métrica Que eu escolhi E a coluna não vai precisar Porque eu só selecionei uma coluna Feito isso, ó... Pressiono o Enter E ele me traz ali, ó... Quantidade de pedidos Se eu trocar, ó... Faturamento Olha lá... Faturamento líquido Lucro, ó... Ele vai trocando E vai escrevendo exatamente O que eu tenho aqui Embaixo, ok? Agora Eu vou fazer embaixo A mesma coisa Só que pra pegar o formato Então igual Índice A matriz Eu vou lá nas minhas métricas E seleciono aqui Os formatos, ó... Vou selecionar os formatos Ponto e vírgula O número da linha Que ele tá me pedindo É a linha referente Ao item aqui É o meu controle Então é esse daqui C4 Então Quando eu escolher O item 1 Ele vai pegar o primeiro formato O item 2 O segundo formato E assim sucessivamente Fechei E Enter Ó lá Aí agora Quando eu mudo Ele puxa As minhas informações Ok? Uma vez feito isso Agora eu preciso trazer os valores Pra que eu vou trazer esses valores? Pra me poder Criar o gráfico Então aqui eu tenho Os meses E eu quero trazer os valores De acordo com o mês Né? Então eu vou trazer os valores De acordo com o mês E a métrica escolhida Como assim? Se eu vier aqui na tabela De resumo Eu tenho o seguinte Na minha coluna 2 Eu tenho A quantidade de Perdão Na coluna aqui Na primeira coluna Eu tenho a quantidade de pedidos Faturamento O frete É... Faturamento líquido O lucro E o lucro percentual Ou seja Conforme eu escolher aqui A minha informação Eu quero que apareça o valor Daquela coluna correspondente Então eu vou vir aqui E vou fazer o seguinte Como a gente tem aqui O controle Eu tenho aqui O controle Que indica Qual foi o item escolhido Eu vou fazer assim Eu vou usar a função índice Igual índice Opa Perdão Igual índice A minha matriz Agora Eu vou vir aqui E vou fazer o seguinte Como é só o mês de janeiro Eu vou vir na minha métrica E vou selecionar Só os valores Referente a janeiro Selecionei só os valores De janeiro Porque é aquela linha Que eu estou puxando Como eu não vou fazer procura Ponto e vírgula Ele vai me pedir agora O número da coluna A coluna que eu quero Perdão O número da linha Desculpem Ele está me pedindo aqui agora O número da linha O número da linha É a linha que eu estou mesmo Que eu selecionei Como eu peguei só a de janeiro É a linha de janeiro Então um Ponto e vírgula Agora ele pede O número da coluna O número da coluna Vai depender De qual item Eu escolhi lá Na minha tabela Então eu vou voltar aqui E o número da coluna Vai ser esse daqui Se for o 1 É a quantidade Se for o 2 É o outro item O faturamento bruto E assim sucessivamente Esse daqui Como esse controle aqui Esse daqui A coluna É a mesma Para todos os meses Eu vou travar ela Então vou pressionar A tecla F4 Para travar Travei o meu controle Fecho parênteses E enter Ok? Só lembrando Isso que a gente está fazendo Até agora É para preparar a tabela Para a gente poder Criar o nosso gráfico Ok? Então eu vou vir aqui E vou arrastar Para os demais O que aconteceu? Quando eu peguei Aqui o mês de janeiro Que eu copiei Ele pegou a linha Lá nas métricas De C5 Até H5 Que é a linha Referente a fevereiro A linha É a mesma Que já está É o 1 Porque eu só tinha selecionado Uma O gráfico Que ele pegou Aqui o meu controle Então ele sabe Que é para pegar Da coluna 1 Também Se eu mudar Aqui a coluna O faturamento bruto Ele muda aqui Para mim Se eu mudar Aqui o faturamento líquido Olha lá O lucro E aí ele vai Mudando aqui Os meus valores Qual que é o problema Agora nesse momento? Muita gente Vem aqui Faz o faturamento bruto Por exemplo Aí já está Com o valor Vem aqui Seleciona Formata Vou vir aqui Vou mudar o tipo Está vendo Para a moeda E aí cria o gráfico Vai lá E faz o gráfico Legal Ele exibiu Os valores Em reais Só que quando a pessoa Vem aqui E muda Por exemplo O lucro percentual Olha lá Os valores Continuam em reais E não era para ser reais Quando eu mudo aqui A quantidade A quantidade Fica em reais E não deveria Ele deveria ter Esse formato Aqui Que nós definimos Lá na nossa Tabela de métricas Ok Então aí É nesse momento Deixa eu limpar aqui Vou deixar ele Normal Aqui E aí É nesse momento Em que eu crio Uma coluna A mais Do lado direito Para exibir O formato Porque é essa coluna Aqui Que eu vou usar Depois Para colocar Sobre cada coluna Então como é que eu faço Isso Para dar Esse formato Aqui Para esses números Eu faço Igual E aí nós vamos Usar uma função Do excel Chamada texto Então igual Texto Olha lá Vou pegar o valor Que eu quero Que é esse daqui Do c9 Que é esse valor Que eu quero formatar Ponto e vírgula E aí ele me pede O formato Geralmente A função texto A gente abre Aspas E digita o formato Dentro das aspas Por exemplo Eu poderia fazer assim Aspas Aí eu ponho Sustenido Ponto Sustenido Sustenido O sustenido No formato Indica que o número Não é obrigatório Tá Aí eu coloco lá Zero Vírgula Zero Só zero No caso Que é a quantidade E fecha a aspa Então eu coloquei ali O sustenido Ponto Dois sustenidos Para indicar Que ali eu tenho O milhar Eu posso ter números Grandes Dois mil Três mil Um milhão Que é para indicar O separador de milhares A cada três E o zero Porque se não tiver nada Ele deixa pelo menos O zero Um zero Pelo menos E aí eu fecho o parede Da minha função texto E dou enter Observem Que ele formatou Aqui o meu número Se eu tivesse um número maior Faturamento bruto Ele põe um milhar Mas não colocou A casa decimal Tudo bem Mas aí quando eu mudar O formato aqui Ele tem que mudar Aqui dentro Então para mim não fazer Entre aspas Por isso que eu coloquei Eu criei aquela tabela De métricas Lá com os formatos E eu puxei ele para cá Porque nesse momento O que eu vou dizer Eu quero que O valor da minha célula C9 Ele tenha este formato Que eu puxei aqui em cima Que eu já defini Ok Vou travar Então F4 Porque o formato É o mesmo Para todos os valores Olha lá E enter Pronto Olha lá Aí eu tenho meus valores aqui Posso copiar Pela alça de preenchimento Para os demais E aí vejam Quando eu tenho a quantidade A quantidade Ela fica em número De formato geral Normal Se eu pedir o faturamento bruto Ele já vem com aquele formato Que eu defini lá Na minha tabela de métricas Se eu pedir o frete O frete já vem em reais Olha lá Faturamento líquido O percentual Ele já vem Automático Então eu já estou com O formato que eu quero Para o meu rótulo de dados Que é o que vai aparecer Em cima da coluna Feito isso Já está interagindo Já está dinâmico Eu agora Seleciono a minha tabela Seleciono a tabela E os valores O formato não Vem aqui no inserir E aí eu escolho O tipo de gráficos Que eu quero Nesse caso Eu vou fazer aqui Eu posso fazer um gráfico De colunas Posso fazer um gráfico De linhas Eu vou optar aqui Em fazer um gráfico De colunas Então vou pegar aqui Colunas 2D Cliquei Olha lá O meu gráfico Já está aqui do lado Com as colunas Correspondente Conforme eu venho Aqui Se eu mudar Faturamento bruto Olha lá Ele já vai mudando As informações Como esse gráfico Eu quero que ele fique De uma forma Meio que dinâmica O que eu vou fazer Eu vou remover Aqui o eixo Dos valores Porque eu não vou Precisar deles Porque eu vou colocar Os valores Em cima de cada coluna Então eu vou vir aqui No botão de mais Elementos Rótulo de dados Eu vou pedir Para ele pôr os rótulos Cliquei Observe que Quando eu clico No rótulo de dados Já apareceram Os valores Sobre as colunas Então conforme Eu mudo aqui Ele vai mudar Ali em cima Os meus valores Só que observem Que esses valores Eles não estão vindo Com o formato Que eu queria Porque eu estou usando Essa informação Que é o correto Que é o que eu preciso Estar utilizando Para poder aparecer Aqui em cima Os valores Que eu quero Na versão Atuais do Excel Eu vou ter aqui Uma opção Que eu vou Clicar duas vezes Sobre qualquer um Dos rótulos Dar dois cliques Ele vai abrir Esse painel Aqui do lado direito Que é o painel De formatar Rótulo de dados Ele abriu aqui O painel Formatar rótulo de dados No formatar rótulo de dados Nós temos agora Essa opção aqui Valor A partir das células Então eu vou clicar No valor A partir das células Valor A partir das células E eu vou dizer Para ele Quais são os valores Que eu quero Que apareçam Sobre a coluna Do gráfico Neste caso Essa coluna Aqui que está Com o rótulo E aí eu dou um ok E aí ele vai colocar Ah mas colocou Dois rótulos Sim Aí eu venho aqui E aí esse caso Aqui do valor Está vendo Que eu tenho aqui Valor Eu desmarco Aqui o valor Porque eu não preciso Mais dele Desmarquei Pronto Aí eu fiquei Apenas Com os valores Que eu quero Sobre o gráfico Se eu vier aqui Trocar Lucro Olha lá Em reais Aí eu tenho O frete Olha lá Também Faturamento bruto Quantidade Faturamento líquido Olha lá E ele vai mudando Se por acaso Vocês acharem Que ficou estranho Dessa forma Clica no rótulo Uma vez Em qualquer rótulo Vem aqui Na página inicial Página inicial E aí vocês tem A opção aqui Para girar Aí você pode Girar o texto Para cima Olha lá Aí ele fica Nesta forma Aqui Posso até descer Um pouquinho Aqui se eu quiser Olha lá E aí ele gira Aí agora Seria questão Somente de vocês Fazerem a formatação Do gráfico Ah o título Ah eu quero que Esse título mude Ele não vai ficar Com o nome e valor Uma dica Clica no título Do gráfico Vem aqui na barra De fórmulas E faz Igual Vem na barra De fórmulas Digito igual E clica Aqui onde está Aparecendo A métrica E aí dá um enter Pronto Olha lá Aí quando eu mudar Aqui o meu título Olha a minha opção Além dele mudar Os valores Ele muda ali em cima Eu vou tirar A linha de grade Aqui ó Vou clicar aqui Na linha de grade Vou deletar Aí eu venho E faço Olha lá A procura Olha lá Aí ele vai Alterando Aqui as informações Para mim Caso que ele esconder Geralmente eu posso Fazer como aquele meu Eu venho aqui E coloco O gráfico Sobre A minha tabela Ali né O escondo Ela fica por trás A minha tabela De suporte E aí A gente pode Ir trabalhando Aí seria só A questão De vocês Clicarem Aqui na coluna Vai lá no Formatar Na guia Formatar E aí escolhe Aqui o preenchimento Escolhe a cor Algum efeito Que você queira Para estar alterando O rótulo Aqui também Página inicial Aí eu posso Pôr negrito Poderia mudar A cor Né Desses rótulos Aí seria agora Só a questão Da formatação Ok Pessoal Então Espero aí Ter ajudado A esclarecer As dúvidas De algumas pessoas Com relação A essa parte De formatos Que a gente tem Quaisquer dúvidas Deixem aí Nos comentários Para nós Deixem sugestões Curtam nosso vídeo Se inscrevam No nosso canal Nos ajudem A continuar Criando esses conteúdos Né E levando mais conhecimentos Aí as pessoas Ok Então Muito obrigado Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau